Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no vídeo e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. Já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui na série da Maratona Testando Caixas. E hoje a caixa que vamos testar é a caixa da Shattered Web. E mano, é o seguinte, deixa eu só abaixar um pouquinho o microfone aqui que eu percebi que tá bem alto. E eu não quero que aconteça de ficar estourado pra vocês. Beleza? E mano, bora lá. Série Testando Caixas aí, tamo Maratona Testando Caixas. Vai sair 50 caixas testadas aí do site aí. Caixas que normalmente o pessoal não gosta de abrir muito assim porque não conhece, não vê ninguém abrindo. E eu vou testar essas caixas. E bora lá então. Caixinha Shattered Web. Eu vou abrir muitas delas aqui. E vamos ver como que tá. Por enquanto, dando prejuízo. Pegamos uma skin vermelha de começo já, bem legal. Não que seja muito cara essa skin vermelha, mas é linda, né cara? E essa caixa aqui, ela tem bastantes skins bonitas. Tipo a Archwolf, a Hot Rod, o Breach, o Decimator veio aqui, ó. E a Decimator ela pode vir bem cara, pra falar a verdade, mas veio bem barata. Mano, o que eu quero... A Colônia também pode vir bem cara. Da Colônia pra frente aqui, praticamente é Profit pagar a caixa. E algumas paga até mais. Tipo a Stalker, a... É, viu? Essa daqui também paga, essa Neon Ply, eu não sabia. Cinco do aninho. Provavelmente ela deve ter vindo também Star Trek. É uma coisa, cara. Pode ter vindo tão cara. Lembrando a vocês, código Amigo Ativo, passou no começo do vídeo aí, mano. Utilizem pra ganhar uma brindisão. A Bloodshot é cara. Ela... Ah, veio o Eterna de Guerra. Ela é bem cara, nova de fábrica, cento e poucos reais, cara. Ou é duzentos e poucos reais, não lembro agora. Vamos ver... Cara, essa caixa tá vindo bastante skin rosinha, roxa e vermelha, né cara? Rosinha, vermelha, tá vindo bastante. Não tá tão ruim, mas tá dando prejuízo. Seis aí, ó. Veio a Bloodshot carinha. Dez dólar, Profit. Lembrando que a gente começou com 250. Tem que ter mais que isso no final pra ter sido Profit, beleza? Embarga. Sem embargo, tem cara de ser cara. Não. Ó, vem uma Hot Rod, uma Bloodshot e uma Decimator. Tá. Opa! Uma Stalker de 33 dólares. Profit demais, cara. Isso paga... Sei lá, cara. Paga quase 16 caixas. E... Não Ply, Bloodshot. Seis, cinco, 13,90. Tá, deu ruim. Mais quatro. Quatorze. É. Tá. Foi um Profit bom. Mano, mas eu não sei, cara. Sinceramente, essa MP7 aí... Não sei. Essa MP7 já tinha que estar com a Star Trek nova de fábrica, cara. Não era pra ser tão cara. Tá. 7, 18. Beleza. Opa, o cara ganhou uma Edifier no upgrade. Vamos ver. Tá, agora... Nossa, essa abertura aqui é pra ripar, velho. Esse tipo de abertura aqui é pra ripar, ó. 2,90. Perdemos 6 dólares. Deveu uma Continente Bridge pra gente. Uma Stalker... Não. 146. Tá. 8. 12 dólares. Veio uma Hot Rod de 10, porque senão... Era um prejuízo monstruoso, cara. A gente mente Bridge. Isso foi um prejuízo monstruoso. Sem dúvida. É... Começou a dar ruim essa caixa, hein, guys. Não sei se a gente vai sair nem Profit nessa caixa. Será que vamos? Eu gostei. Vou fazer certeza que essa caixa, pra mim, ela é boa. É boa pra caramba. Mas... Pra você não vai abrir muitos, tipo... Pode ver que no começo começou a dar bem bom pra mim. Ó, tá dando bom. É uma caixa boa. Eu recomendo abrir ela. Mas não precisa abrir muitas também, igual eu tô fazendo, né, cara. E eu tô fazendo isso só pra testar. Não tem porquê abrir tantas e tantas caixas. Vamos ver. Decimator... 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 325, beleza. Mais 4. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. E, guys, eu vou gastar 200 dólares nela. Não vou gastar mais do que isso, porque fica um valor praticamente abrindo 100 dela, beleza. Vou deixar 50 dolinho guardado aqui. E... É como se a gente tivesse abrido 100 dela, beleza. Aqui ela é 2 dolinho. 200... 100 gastos. Opa, caiu o microfone. Vamos ver aqui quanto deu, velho. 200 dólares gasto. Ganhamos exatamente 216. 99 caixas abertas, então foi Profit. Então, a caixa da... Da... Shattered... Caixa da Shattered Web está legal, sim. Dá pra abrir. Pode abrir aí. Então, não abre muita delas. Esse foi o texto da caixa Shattered Web. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte aí no sorteiozinho. E, manos... Quem puder deixar o like aí e se inscrever, agradeça a nós. Valeu!